Vejam pessoas que estão circulando apenas com 30% da frota e nas primeiras horas da manhã de hoje, nossa equipe de reportagem já acompanhou aí a movimentação pela cidade. Será que as pessoas estão respeitando essa norma? Everton, correr, bom dia, conta pra gente aí. Durante esse período em que está valendo o decreto, serão 35 linhas e 108 veículos. É uma definição dada pela própria CEMOB, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. A gente veio direto, logo cedo, aqui pro Parque da Lagoa pra mostrar a movimentação, como é que tá. Ali na frente a gente vê o 207, que é o Rangel, né, passa também pela José Frotaveira, tem uma certa aglomeração pra subida ali. E as pessoas têm que se conscientizar que mesmo que exista uma frota menor, tem que sim ter o distanciamento. De acordo com a CEMOB, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, essa é a frota com redução de 30%, que é bem parecida da maneira que foi o trabalho dos ônibus aqui em João Pessoa no período em que o comércio estava já fechado, em outras medidas de isolamento social. Hoje o que funciona, a gente já sabe, não é nada de comércio não essencial, como loja de sapato, loja de roupa, isso não funciona. O que funciona hoje é supermercado, algo que é essencial pra o público, de um modo geral. Supermercado, e a gente pode sacar postos de gasolina, hospitais, esses ambientes. E lógico que dentro desses ônibus há pessoas indo pra hospitais pra trabalhar, se deslocando pra casa de alguém, com certeza, e entre outros serviços essenciais, pessoas que trabalham em supermercados, açougues, entre outras situações, outras atividades, com certeza, que a gente pelo menos espera, já que as pessoas devem estar respeitando esse decreto. Aqui no centro mesmo não tem loja aberta quando o assunto é serviço não essencial. A gente lembra que esse decreto vai até o dia 4 de abril. E entre os ônibus que circulam por aqui, temos o corredor Pedro II, como 301, 302, 303, 304, que faz a linha Castelo Branco, além disso, 101, 102, aliás, 102, 103, 104, aquela parte de Gramami. A lista é extensa dos ônibus, embora que haja uma redução de 30% da frota, então a gente deixa aquela dica de sempre. Acesse o portaltecico.com.br. portaltecico.com.br, lá você vai encontrar a lista completa e as informações mais quentes de hoje. Volto com você, Jaci. Inclusive, aqui, eu confrontei o governador com essa pergunta. E, governador, já que os bancos vão estar funcionando, casas lotéricas e a frota vai ser reduzida, isso não vai ter aglomeração nos ônibus? Ele disse que eu tinha uma visão diferente. Para não dizer o que ele disse, eu vou dizer aqui. Você tem uma visão diferente. Não, não vai aglomerar não, porque isso é feito um estudo. A gente viu aí que está aglomerando sim. Aí eu vou culpar o povo, porque vai todo mundo de uma vez para onde vou não. Sabe por que eu não vou culpar? Porque já andei de ônibus aqui em uma pessoa, tá? Aí a gente entra no ônibus agora. Se não entrar nesse ônibus, o outro só vai passar com mais de uma hora, tá? E quem tem, quem trabalha em comércio, tem horário. Quem tem o que resolver, tem horário também. E ninguém vai ficar duas, três horas esperando o ônibus, não. Mas eu acho que é assim. As pessoas que estão fazendo esse estudo para o governador, elas não estão muito por dentro da realidade, não. Tá? A pessoa que faz um estudo como esse tem que ir para a rua primeiro, passar uma semana andando de ônibus para cima e para baixo, para observar o movimento. Porque se for estudar matemática, ciência, não dá não. Não dá. Só isso não dá não. Tem que ser feito um estudo de laboratório. Um ator, quando vai representar um papel, ele faz um laboratório. Quer um laboratório? Ele vai observar alguém, um personagem que, porventura, ele vai imitar. Para que ele aprenda algumas coisas que só o dia a dia aprende. Tá? E o que a gente viu, infelizmente, esse final de semana, uma outra situação, vou trazer daqui a pouco os vídeos, tá? Do litoral sul, da estrada, muitos carros, fila de carros. Eu também confrontei o governador aqui, disse, governador, o senhor não acha que esses feriados, o pessoal vai para o interior, vai para as praias. Inclusive, perguntei a ele se ele tinha feito acordo com os prefeitos para fechar aí as entradas com barreira sanitária. O resultado eu vou mostrar daqui a pouco. Se tinha gente indo para Jacumã, se tinha gente indo para o interior, daqui a pouco eu trago os vídeos, tá bom? Deixa eu trazer outra informação.